E o mais importante é você entender aquilo que você está operando ou operar aquilo que você conhece. Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio Cartas a um Jovem Trader. Eu sei que você já deve estar aí falando, meu, da onde mais vai sair um coelho dessa cartola? E a gente tem mais coelho na cartola todos os dias, sempre com insights muito produtivos aqui para você. E o mais importante é você entender aquilo que você está operando ou operar aquilo que você conhece. Como a gente veio traçando aqui um paralelo de autoconhecimento, pensamento em segundo nível, depois a gente teve o entendimento da eficiência de mercado, a gente entendeu sobre valor, sobre preço, a diferença entre preço e valor, depois o contexto cíclico, ou seja, a gente veio fundamentando todo o nosso caminho para que a gente pudesse fazer uma análise, seja qual for o ativo, seja qual ativo você queira operar ou qual ativo você goste mais, sejam ações, sejam futuros, sejam juros futuros, seja um mercado americano ou até mesmo um mercado chinês, um mercado asiático, né? Não importa o mercado que você vai operar. Com esse passo a passo, com esse processo, com esse aprofundamento e um conhecimento, você vai conseguir operar qualquer ativo. O que você não pode fazer, obviamente, é operar um ativo que você não conhece, um ativo que você não entende, um ativo que você não consegue fazer as perguntas certas para testar o entendimento de segundo nível ou o ciclo que ele esteja. Ou mesmo definir qual estratégia em qual momento você vai utilizar. Então, eu acho que é muito importante que toda a vez que você for buscar um ativo ou uma ação para você operar, você não faça isso por diquinha. Não faça isso porque alguém recomendou e ache que aquela pessoa teve a mesma diligência, que aquela pessoa teve o mesmo empenho no processo em que você teria para que você recebesse aquela recomendação. Nenhuma casa de research, nenhum amigo ou um amigo muito próximo vai te dar um insight muito bom, real, profundo, que possa fazer você ganhar muito dinheiro quanto você mesmo. Porque só você mesmo sabe os riscos potenciais que estão envolvidos e só você mesmo vai poder gerenciá-los. Então, você precisa ter o conhecimento naquele determinado ativo, o conhecimento na diligência, no processo que você fez, para que você possa gerenciar os riscos que você quer correr naquele determinado ativo, para que você, ganhando ou perdendo, assuma a responsabilidade. O mercado financeiro é sobre assumir responsabilidade. Você não vai poder culpar o mercado, não vai poder culpar um amigo, não vai poder culpar uma situação política ou governamental pelos riscos que você assumiu, pelos riscos que você correu. Então, é importante você estudar profundamente cada ativo. Se você recebeu uma dica, se você recebeu um relatório na qual você se interessou por aqueles argumentos, você fazer o seu próprio processo, você fazer a sua própria diligência, você fazer o seu próprio planejamento, para que você possa realmente ter ganhos consistentes, sem ter que culpar alguém ou mesmo ter que recuperar perdas por falta de diligência na escolha desses ativos. Então, mais um insight mega importante, que eu tenho certeza que pode ajudar você a se desenvolver ainda mais no mercado financeiro. Bom, meu nome é Gabriel, tenho 27 anos, moro em São Paulo. Eu vou falar como a Atom tem impactado na minha vida. Eu entrei para a Universidade Atom em março de 2020, eu tinha pouco conhecimento sobre o mercado, e depois de bastante pesquisa eu vi que a Atom tinha uma estrutura de conhecimento, de passar conhecimento das pessoas, bastante pessoas falando sobre a Atom. E eu me fiz uma pergunta, será que é só mais um curso que ensina a operar? Então, e depois de duas semanas eu recebi a minha resposta, que não era só um curso que ensina a operar, era um curso que te faz mudar para melhor a sua vida, né? Mudando seus hábitos, seu jeito de ver as coisas. E eu só tenho a agradecer a Atom por tudo que eu tenho mudado na minha vida, eu tenho mudado muito os meus hábitos, que me levaram a ser uma pessoa mais paciente, que tem mais disciplina, não só dentro do mercado, né? Como resolvendo problemas, falando com as pessoas, ser mais paciente, ter disciplina, isso influencia bastante dentro do mercado. Então, eu só tenho a agradecer a Atom, a todos os professores, do jeito que eles têm impactado na minha vida, passando conteúdo, né? O conteúdo tem, assim, uma dor... Eu creio que não só a minha vida, muitas pessoas devem ser muito grato à Atom, pela oportunidade que eles dão, né? E eu só tenho a agradecer a Atom e a todos os professores. E no começo desse mês de júnior, eu me fiz uma pergunta. Será que se eu não tivesse entrado para a Universidade de Atom no final de março, talvez eu seria a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos? Então, é isso. Eu só tenho a agradecer a Atom. Muito obrigado. Você viu todos esses depoimentos? São alunos que acreditaram, estudaram e se propuseram a virar a chave e transformar a vida. São pessoas como você, que estão aí com o coração e a alma cheia de sonhos e uma vontade enorme de chegar mais longe. Isso é totalmente possível. Você está vendo. Então, cadastre o seu melhor e-mail e acompanhe todos os próximos conteúdos. Eu estou aqui para te ajudar. Mais do que isso, nós vamos treinar juntos com muita energia. Conte comigo e um grande abraço. Música 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 Música